Se o pessoal de casa consiga entender exatamente como é que funciona tudo aqui, porque de noite provavelmente não dava pra ver muito até mesmo na televisão. Essa daqui é a Avenida Leste-Oeste, a expansão da Avenida Leste-Oeste aqui pra essa região. A ideia é de que Luiz Mar tenha passado por aqui e aí ele pega essa avenida. Logo ali na frente está o Morro do Mendanha, como se a gente estivesse na parte de trás do Morro do Mendanha. A gente vê ali muita neblina, serração, tá realmente muito frio aqui. Uma viatura da Guarda Civil Metropolitana até passou aqui, agora tem uns dois minutinhos aqui, entrou pro meio dessa neblina, chega e desapareceu. A gente nem conseguiu mais ver pra onde eles foram, a gente sabe que isso atrapalha também. O grupo antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, da DEIC, faz buscas por Luiz Mar Oliveira Damasceno, de 45 anos. Os policiais estiveram aqui ontem o dia inteiro, isso deve ser retomado hoje, esse trabalho. Ele teria então desaparecido na última sexta-feira, por volta de uma hora da tarde, aqui mesmo no residencial Serra Azul, em Goiânia. Ele saiu numa moto de cor vermelha, não levou documentos, não levou o aparelho celular. E aí a mãe dele desconfiou que alguma coisa errada estaria acontecendo, quando o filho não voltou pra casa pra dormir. A gente viu aí a entrevista que você acabou de fazer com o irmão dele, né, Marcelo? Dizendo que a família tá esperançosa, que ele seja localizado. A família conta que ele passou por um divórcio recente, há cinco meses. Tava aí com um quadro de depressão. A moto do Luiz Mar foi encontrada aqui na região, num primeiro momento, por moradores. O que que aconteceu? Os moradores viram essa moto vermelha estacionada, parada aqui, e acharam que se tratava, talvez, de um caçador, uma pessoa que estivesse no meio do mato, fazendo alguma coisa. Só que mais tarde, eles viram essa moto parada lá de novo. Ou seja, ninguém foi retirar essa moto. Isso aí acendeu o alerta dos moradores. Eles decidiram, então, entrar em contato com a polícia militar. Não deu outra, era realmente a moto do Luiz Mar. Viatura da guarda tá lá pra dentro. A gente vai continuar acompanhando aqui, Marcelo, pra saber como é que serão essas buscas hoje. Claro, na expectativa de que o Luiz Mar seja encontrado. Uma região de mata muito fechada aí, né, Natália? É claro que tudo pode acontecer. Ele pode, inclusive, estar em uma outra região. Mas as buscas estão sendo concentradas nesse local, justamente, onde a moto foi encontrada. E é a região que o Luiz Mar mora, é a região que a mãe dele também mora. Mas é um local de difícil acesso, é um local de mata muito fechada. E imagino que seja também um local muito grande, né? Uma área muito grande aí. Ou seja, a polícia vai ter um trabalho enorme agora. Olha só, ao fundo ali, o Morro do Mendanha, onde a Natália Mendonça está agora. Muita neblina também no local. Claro que essa neblina aí vai se desfazendo agora pela manhã. Oi, pois não, Natália? Essa região aqui, Marcelo, há uns dois anos, mais ou menos, atrás, é uma região onde até tinha uma onça perdida por aqui. Esse caso repercutiu demais. A gente entrava no meio dessa mata aqui, buscando essa onça. A gente sabe que é uma região de muita mata. Tem muito bicho aí pra dentro. Tem muita chacra. Chacareiros que moram aqui, às margens, no pé aqui do Morro do Mendanha, né? Mas, realmente, eu me refiro a esse caso da onça pra que o pessoal se recorde que é um local de mata em alguns locais fechada, né? Então, a polícia trabalha com essas vertentes também, tentando identificar se o Luiz Mar foi, às vezes, pro meio da mata e pode ter se perdido. É claro que tudo isso vai ser avaliado, né? Podem trabalhar também com a questão de cães farejadores. Já estão trabalhando, inclusive, com peças de roupa do Luiz Mar, pra que esses cães possam dar uma pista de onde ele possa estar, pra onde ele entrou aqui. Mas a gente sabe que o trabalho aqui é bem delicado por causa, realmente, disso. De ser uma região de muita mata. Neblina agora. Daqui a pouquinho essa neblina vai se desfazer, o que facilita o trabalho da polícia. E a todo momento passa a gente aqui pra começar esses trabalhos.